Hoje nós vamos fazer uma torta Romeu e Julieta, super facinho, você vai gostar. Olha, essa torta Romeu e Julieta, há muitos anos atrás eu já fazia, né? Olha lá. Fazia. Não é boa? Ótimo. Mas eu perdi a receita. Aí o que aconteceu? Eu tive que usar criatividade. Comecei a imaginar, puxa, era mais ou menos isso que ia, mais ou menos isso que ia. Resolvi ir pra frente do fogão e testar fazer. E deu certo. Então já medi tudo certinho, segue essa proporção que vai ficar divina. A receita, ó, os ingredientes completos vão aparecer aqui. Bom, receita dada. Vamos colocar o nome da nossa receita aqui, né? Torta Romeu e Julieta. Bom, vamos começar deixando a luzinha aí, né? Pela massa. Gente, eu vou fazer tudo no processador porque eu sou mais prática. Vou te falar, é muito mais fácil. Então, a farinha no processador. Na mão você faz do mesmo jeito, tá? Segue a mesma proporção. A manteiga também. Peraí, deixa eu colocar aqui. Solta a manteiga. Depois o açúcar, que é a quantidade todinha eu já te passei. E um pouquinho de água. Tá vendo eu colocando água aqui, ó? Se precisar, a gente vai agora ligar aqui o processador. E a gente vai ver a textura dessa massa, tá bom? Vai colocando água aos pouquinhos, ó. Primeiro eu vou fazer uma farofinha. Pra saber o ponto certo, ó. Embolou? Ó, fez esse bolo do lado. A massa tá pronta. Tem que ser uma forma mais alta, tá? Ó, uma parte pra lateral e a outra pro fundo. Primeiro vamos amassar o fundo, ó. É só você esticar bem a massa. Agora eu vou fazer assim, fica mais fácil. Criatura foi nascer pequena, tem que ficar na ponta do pé, né? Precisa de um banquinho. Pronto. Ó, fundo totalmente cobertinho. Agora a gente faz uma minhoquinha. Põe na lateral e aperta. Nem precisa levar pra geladeira pra deixar ela mais durinha não, viu? Ó, porque ela não gruda na mão. Beleza, né? Bom, abrimos tudo, ó. Tá vendo? Ó, uns três dedinhos mais altos. Agora vamos pra parte do romeu. No romeu, o leite, os ovos. Esse leite condensado é maravilhoso. Olha isso. Gostando desse leite condensado caindo assim, é bom, né? Ó, que delícia. Hum! Com o que cai na boca é mais gostoso ainda. É, com o que cai na boca é verdade, mas isso aqui tem muitas calorias. A gente não tá podendo. Nós estamos precisando é correr na esteira. Ó, até desafinei. É porque o meu subconsciente não tá afim de muito pra esteira ultimamente. Ó, o queijo fresco. Queijo fresco, gente, preferencialmente... Um queijo fresco, sem sal, tá? Ó, raspinha de... Nossa! Essa raspinha virou raspão. Raspinha de limão. Não precisa colocar muito não, hein, gente? Isso também fica só com gosto de limão, né? Ó, já deu. Pronto. Vou na pia já. Eu já gosto de ir fazendo, deixando tudo organizado, porque depois ninguém merece, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, só isso mesmo. Agora vamos... Bater no liquidificador. Tá pronto. Agora o que você vai fazer, ó? Ó, na massa você vai colocar essa mistura de queijo, com leite condensado e tudo mais que eu te mostrei. Vai levar pro forno, 180 graus. Vou pegar agora, aqui já tá assado. Ó, você vai assar, vai deixar ela esfriar e vai colocar na geladeira. Gente, ó que linda que ficou! Tcharam! Ah, goiabada! Tem a goiabada casca, é um cremoso. E eu nem conhecia, gente, que tinha isso. Olha que legal! Aí, você não precisa mais se preocupar, você só joga por cima. Ó que chá! E é daquela bem gostosa, viu? Não é aquela melada, não. Ó, espalha bem aqui. A goiabada, tá vendo? Leva bem pras bordinhas, tá? Ó. Aí, vamos pro prato. Bom, aqui, como a gente já levou pra geladeira, não precisa se preocupar de gelar, porque ela já tá gelada, né? Acho que eu pus tanta goiabada que a bicha tá pesada. Ah, tem que ser uma forma, gente, com fundo removível, tá? Porque senão você não consegue soltar. Aí a frescurinha, né? Agora, vamos fazer uma frescurinha com a goiaba, pro negócio ficar bem bonitinho. Ah, gente, ficou linda, não ficou? Eu já tenho meu pedaço aqui, ó. Porque a gente já fez uma outra. Olha que luxo. Essa aqui foi a que o Rô já tirou a foto. Então, vou provar dessa daqui. Posso provar? Por favor. Eu nem gosto de me usar. Ó, vamos ver. Olha a textura. Primeiro. Da goiabada. Hum, vocês ouviram o crack da massa? Hum, hum. Ficou bom, hein? Fácil, né? Curtiu a receita? Gostou? Então, dá uma curtida aqui embaixo. Não esquece de se inscrever também, hein? Ah, e avisa as amigas e as inimigas que tem o meu canal no YouTube, TV Cátia Fonseca. Tem sugestões? Manda pra gente. TV Cátia Fonseca, arroba gmail.com Pode ser sugestão de um quadro. A gente tem que chegar umas sugestões bem legais que a gente já vai fazer. Tem um negócio que vocês vão adorar. Te conto. Outro dia. Beijo, até a próxima. Hum, ficou boa? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.